E aí galera, beleza? Então, mais um vídeo aqui de Fallout 4 pra mostrar uma coisa bem legal. Lembra dessa arma aí que tá aparecendo? Que é do meu primeiro vídeo. Então, pra abrir ela tem que ter um nível muito alto de walkpick ou cachorro. É, é um glitchzinho que tem, que eu vi um gringo fazendo e por que não trazer pra cá se alguém quiser fazer, né? Tipo, é uma arma de gelo. E a gente vai lá agora pra pegar. Então, é só dar Fast Travel aqui pra o refúgio, aí a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, chegando aqui no refúgio, é só entrar nele. Ficar em cima aqui que já vai entrar automático. Com o cachorro, né? Como com o Peniel. Não esqueçam disso. Pronto. Entramos. É, o outro vídeo eu tô jogando com o Chá Machu Benino. Esse aqui eu tô jogando com o Chá Feminino. Vou trazer esse aqui, tá um pouco mais avançado. Eu vou trazendo coisas com os dois. Então, aqui a gente vai... Por essa porta aqui, que é mais rápido. E aqui tá ela. A gente não consegue. Não consigo destravar. Não acho que eu posso escolher isso. Então, o que é que a gente faz? Quem quiser, tá? Pena uns cachorros. Ei, por aqui. Manda ele vir aqui perto. Vem cá, cachorrinho. Ok. Pronto. Espera aí. Vem lá. Agora você conversa com ele. Como você tá fazendo, amigo? Manda ele pegar. Ei, garoto. Você acha que você pode encontrar algo para mim? E item. Vem ver se tem alguma coisa boa perto, garoto. Ele encontrou algo. Vamos lá. Vamos ver o que ele encontra. TARAM! Pronto. Solta aí, tio. E tá aí. Excelente. Pegamos... A arma. Talvez uma das mais fodas do jogo. Né? Tá aí, o criogenizador. Então, vou pegar aqui. Vou equipar. Vem ver aí. Não tem munição, né? Claro. Tô no início do jogo ainda. Mas tá aí. Nem precisou abrir. Tem esse bugzinho aí com o cachorro. E tá aí ela. Pelo menos ela é bonita. Aí você faz o quê? Você guarda. E quando tiver munição... Você... Usa. Se quiser também. Eu não vou fazer isso, tá? Eu tô mostrando, mas... Eu vou ter lockpick no máximo. Porque eu tô sendo... Tô fazendo chá furtivo e tal. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esqueçam aí de dar o joinha caso gostou. Se não é inscrito no canal e viu esse vídeo, se inscreve aí pra acompanhar o restante dos vídeos. Compartilha com seus amigos e tudo mais. E até a próxima.